Música Vamos pintar as unhas? Um filme sobre as pequenas fábulas que criamos para lidar com a solidão. Um por todas e todas por um! No Curta TVA desta semana, nossa sessão de cinema é com o filme de minutivos. Música A gente conseguiu inserir diversos tipos de gênero que a gente acha interessantes. Música Então ela vai preenchendo aquela enorme casa com esse imaginário dela, né? Com medo, com lúdico, com belo, né? Curta TVA, nesta quarta, 10h15 da noite. Música